Meu bem Que em sua vida existe um outro alguém Quando te procuro foge dos meus braços E tudo que eu faço você foi defeito Não adianta mais, é o fim da estrada Estamos remando a barca furada Esse nosso amor não tem mais conserto Meu bem, onde foram parar Os sonhos de amor que me prometeu A grande paixão que sentia por mim O tempo levou, desapareceu Mesmo que eu tente querer me enganar Eu me embaraço e me vejo perdido É pensando nele que te dá prazer E eu feito um bombo, abraço você E você chorando faz amor comigo Não tem outro jeito, não tem solução A não ser a gente parar por aqui Não vou censurar os seus sentimentos Sei que já não sente mais nada por mim Nem eu, nem você, somos culpados Se o nosso amor não criou raiz Quem sabe do nosso amor fracassado Surjam dois casais muito apaixonados E a gente ainda possa ser feliz Meu bem, onde foram parar Os sonhos de amor que me prometeu A grande paixão que sentia por mim O tempo levou, desapareceu Mesmo que eu tente querer me enganar Eu me embaraço e me vejo perdido É pensando nele que te dá prazer E eu feito um bombo, abraço você E você chorando faz amor comigo Eu te amo, beijo Legenda Adriana Zanotto